Eu sei que não está... Está muito bem... Essa moto é acorada... Essa moto é acorada... É fácil É o protagonista Eu não estou ouvindo, Skull Já girei Não estou ouvindo, Skull, menos mal a mim não estou ouvindo É isso? Não estou ouvindo Ficamos uma longa batida Tornamos finalmente contentos E desaustos É Ficou 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 que eu estou ouvindo Não é importância, esse é o jogo de futebol Certo, certo Como se avesse preso também você Certo Certo Hoje a mim, Romana e a você Eu não estou ouvindo Como é que eu estou ouvindo? Eu não estou ouvindo Eu não estou ouvindo, cara Oh, olha que salva o rato Que salva no mar Que salva no mar Que salva? Dicamos que é um bom pescado, hein? Um bom pescado, hein? E aí Desecau a gente tem isso, não esquece tivina qualquer coisa Quâse 15 minutos Desecau No, tem mais Depois, por que vai fazer? No, eu não vou fazer Qual é a parte? No, não vou fazer No, um troço de Napoleão É, eu não Poder, não vai dar pra casa Não, 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 eu digo, eu devo tramar, eu vou deixar aqui. Ah, eu estou. Agora eu estou. Bom, sim, bom, sim, bom, bom, bom. Bom, sim, bom, sim, bom, bom, bom. Agora, agora podemos ficar aqui.